Eu faço já o kick-off sobre o dinheiro, lanço-vos no desafio, não cinco, mas uma crença sobre o dinheiro. Quando pensam em dinheiro, qual é a crença que vos vem logo à cabeça? Podem falar ou podem escrever no chat uma crença sobre dinheiro. Crença é algo que não é factual, é algo que vocês pensam sobre tal. Ok, 30 segundos, vou-vos dar, partilhem. Bem-estar, obrigado, Mafalda. Podem falar também, podem participar pelo chat. Bora lá, pessoal. Não me deixem aqui sozinho. Férias, também gosto dessa, excelente crença, adoro essa crença, Sandra. Energia, boa. Mais coisas, qualidade de vida, Silvia, obrigado. Mais, alegria, viver sem limites, felicidade. Mais coisas, autonomia, poder, liberdade. Reparem, o dinheiro verdadeiramente é uma das grandes temáticas quando se pensa em empresas. Reparem, equipa muitas vezes é uma das dores de cabeça ou é um dos grandes privilégios que as pessoas têm estar numa empresa. É tempo, é um dos grandes desafios ou é onde a bunda e de facto permite-nos fazer um conjunto de coisas. Dinheiro é o outro ponto. A questão que eu vos coloco neste momento e partilhem no chat ou podem falar que é quais são os KPIs mais importantes que consistentemente todos os meses ou todas as semanas vocês estão a medir na área financeira. Eu vou voltar a repetir. Quais são os KPIs mais importantes que têm na vossa departamento financeiro que estão a testar e a medir de forma consistente todas as semanas ou todos os meses. Para eu ser um gajo por raio. 30 segundos, partilhem. EBITDA, cashflow e vendas. Obrigado, Miguel. Margem, faturação, mais coisas. Obrigado, César. Obrigado, Mafalda. Pedro, faturação, excelente. Tesouraria, mais. Bora lá, pessoal. Pensem, departamento financeiro, consistência. Aqui tem que existir consistência, não é fazer uma vez, tem que ser várias vezes. Pianel por projeto, excelente, César, pela partilha. Faturação. Ok, se quiserem podem escrever. Faturação é vaidade, lucro é sanidade e dinheiro na conta é? E agora podem preencher a frase. Faturação é vaidade, lucro é sanidade e dinheiro na conta é? Rei, obrigado, Sílvia. Ah, Pedro Balanço, excelente. Ok. No final de contas, o que eu vos trago aqui, nesta rúbrica, muito rapidamente, da qual tenho uns quantos minutos ainda para apresentar, é nada mais, nada menos que o conceito de cash gap. Cash gap é o quê? Imaginem uma empresa que tem produtos. Para quem não tem produtos, pense nos seus recursos humanos, com o devido respeito, como se fosse um produto que pagam a 30 dias. Ok? Imaginem esta empresa que recebe a mercadoria no dia zero. Após 30 dias, pagam. Isto é, o prazo médio de pagamentos é de 30 dias. Após 60 dias, vendem a mercadoria. Se pensamos em pessoas, venderam ou botaram aquela pessoa, o seu tempo, para aquele cliente após 60 dias. E ainda por cima, chegaram e negociaram com o cliente que pagariam após 60 dias. Resumindo e baralhando, temos um cash gap de 90 dias, desde que recebemos a mercadoria, até recebermos o dinheiro. Ok? Este é o momento que eu quero-vos lançar um desafio e quero ver primeiro como é que está o meu tempo. Tenho 3 minutos e 50 segundos. Isto só para brincar um pouco com os meus colegas. E lance-vos este desafio, que é estratégias. Quais são as estratégias que vos podem ajudar ao vosso negócio, ou a este negócio, se quiserem, para reduzir o cash gap nesta situação, ou no vosso negócio? Quais são as estratégias que vocês estão a usar, ou quais são as estratégias que deveriam estar a usar? Podem abrir o microfone, temos 3 minutos para vocês partilharem. Eu no final vou fazer copy-paste de 16 estratégias que podem aplicar, não digo que todas sejam viáveis, porque algumas têm a ver com stocks, mas gostávamos de ouvir aqui algumas estratégias para reduzir este cash gap, ok? Da qual vocês estão a receber a X tempo e estão a pagar a Y tempo. Ok? Estratégias. Quem é que quer partilhar? Ter um bom contabilista, excelente Mafalda, e apresento-vos a Mafalda, que é contabilista, bem visto Mafalda. Mais estratégias, e é verdade, ter um bom contabilista é importante, porque é porque ele vai-vos dar um conjunto de informações, ok? Como aquelas que eu falei aqui, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Mais coisas, quem é que define aqui algumas estratégias? Negociar planos de pagamentos alargados, excelente Silvia. Sim, definam um objetivo, marquem um objetivo, quando é que é o prazo médio de pagamento, ok? Definam mesmo esse objetivo e não larguem o osso. Estar e medir todos os meses, ou à semana, dependendo de cada negócio. Vejam, se tem um objetivo a 30 dias, ponham-o a 30 dias e não larguem o osso. Mais estratégias. Aumentar o número de concretizações, aumento da carteira, sim, reduzir o stock, excelente. Ok? Quem é que está a calcular a rotatividade do seu stock? Negociar adiantamentos antes da entrega da encomenda, excelente. Ok? Solicitar, por exemplo, ao cliente pagamento antecipado, total ou parcial. Imagino que alguns de vocês estão a usar isso. Mais partilhas, quem é que quer partilhar mais? Fazer um plano de soraria. Boa, Helder. Excelente. Mais. O que é que podem partilhar? Aumento de leads, mantenção de clientes. Ok? Aqui, reparem, estamos a falar de um gap financeiro, ok? Imaginem que vocês estão a pagar, para quem está na área de serviços, paga há 30 dias, a maioria do, pelo menos, nem que seja as equipas, e o prazo médio de pagamentos a fornecedores, quando é que vocês têm definido isso? Se o vosso prazo médio de pagamentos é inferior a 30 dias e o vosso prazo médio de recebimentos é de 30 dias, tem aqui um gap financeiro que tem que resolver. Diversificação do serviço do mesmo cliente, ok? Reparem, back to the base, vamos às coisas mais simples, que é emitir as faturas imediatamente após a conclusão do serviço. Muitas vezes relaxamos nessa área e não emitimos a fatura, não somos consistentes nessa parte. Posicionar o cliente, quando é que vai ser pago, quando é que vão existir recebimentos, quando é que vão existir conclusões e como é que são os pagamentos, ok? Aplicar procedimentos de entrega e aceitação. Muitas vezes, lá está, para serviço ou para produtos, há o produto ou serviço de entrega e há uma aceitação por parte do cliente, é emitida a fatura, ter um sistema desses. Faturar e cobrar numa base semanal, ter um sistema de cobranças, da qual existe consistência. Muitas vezes não há consistência nas cobranças. E depois, quando telefonam, é um telefonema muito fofinho, a dizer, ah, parece que se esqueceu e parece que as pessoas têm medo de pedir dinheiro. A verdade é que se entregar um serviço, entregar um com qualidade, não há nenhuma razão lógica para as pessoas não pagarem. E aí